No mês de outubro, a TVR reuniu mulheres na luta contra o câncer de mama, mas cuidar da saúde também é coisa de homem. Em 2014, foram diagnosticados 69 mil casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Dribble o preconceito e faça os exames de prevenção. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Uma campanha da TVR. Uma campanha da TVR.